Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tudo na Santa Paz? Meus amores, estamos aqui, né? Vamos fazer aqui mais um passo a passo de uma lembrancinha para o dia das mães. Pessoal, é coisas assim, né? Básica, dia das mães, culto de mulheres, festa aí de ciclo de oração, você pode fazer uma lembrancinha que fica super bacana, gente. Essa lembrancinha não é ideia minha, eu estou simplesmente modificando a ideia. Eu ganhei quando meu menino estava na escola, né? Ele era pequenininho, então eu vou fazer, não foi frisado as folhinhas, mas eu vou fazer aqui, eu vou só modificar um pouquinho para nós trazer aqui para vocês, tá bom? Bora lá, gente! Mas eu gostaria de pedir para você que não é inscrito no canal, tá? Se puder escrever, ativar o sininho de notificação, deixar aí aquele joinha, tá bom? Vai me ajudar bastante. E bora lá, é uma dica rapidinho que nós vamos estar fazendo aqui, tá bom? Eu vou... Gente, vai demorar um pouquinho, por quê? Eu vou frisar minha flor, minhas folhinhas, que eu vou utilizar EVA, né? E cola quente, pessoal. Mas você pode usar também a cola instantânea, tá? Eu uso palito, né? Para me riscar. O EVA com glit, eu risco do lado contrário, né? E esse aqui a gente risca com palito para não parecer as marquinhas. Se você for riscar com caneta, aí você corta tirando a tinta da caneta, tá bom? E eu vou estar utilizando aqui, gente, esse frisador aqui, ó, da Folha Universal, tá? Eu vou aquecer aqui a minha misteira e eu já vou mostrar para vocês aqui. Pessoal, nós vamos precisar também aqui, ó, de uma caixinha de fósforo, tá? É uma dica super bacana. Então, a gente vai precisar... Pessoal, a gente vai precisar dessa caixinha de fósforo, dois círculos desse, pessoal. Eu vou ensinar vocês aqui como que eu corto o EVA sem deixar marquinha. E o meu já tá riscado aqui, tá vendo? Aí eu vou tá ensinando para vocês aqui. Eu já ensinei várias vezes, né? Todas as vezes que eu trabalho com EVA, eu já ensinei. Gente, vocês não viram a tesoura, tá? Vocês viram o EVA, vai girando assim, ó, o EVA, tá? Para não ficar com marquinha, ó. Gira o EVA, tá bom? Porque ele não vai ficar com marquinha, tá vendo? E aqui a gente vai reservar aqui. Eu vou frisar aqui, pessoal, minhas folhinhas, tá? Para mostrar para vocês aqui, ó. Eu usei aqui, ó, a tampinha de um cotinho de maionese, tá? Para riscar minhas rodinhas. E aqui eu vou frisar, gente. Vamos olhar, vamos pôr aqui para vocês verem, tá? Eu vou frisar uma sem glitter, ó. Aperta bem, viu, gente? Bem mesmo. Esse EVA aqui, ele é muito fininho e ele aquece rapidinho, olha. Tá? Agora eu vou frisar as minhas com glitter, porque eu vou estar utilizando essas aqui, tá? Para você colocar, gente, olha aqui, você vai colocar o glitter para baixo, tá? Aqui, ó, para você fazer, você vai colocar o glitter para baixo. Eu acho que aqui, ó, tá vendo? Eu vou aquecer a minha peça aqui, em vez de aquecer o EVA, eu vou colocar novamente aqui. Olha. Eu vou acertar aqui um pouquinho, gente. Eu gosto de aquecer a minha peça também, para me deixar bem... Bem... Olha como que ficou. A gente tá escutando aí o meu barulhinho de chuva? Tá chovendo bastante aqui. Eu quero deixar ela mais... Olha. Um aqui, eu vou pôr de novo. Ela aqueceu... Ai, minha mão queimou, gente. Eu aqueço o EVA. Olha. Tá vendo? Vou frisar mais uma aqui, para vocês verem. Vou aquecer a peça. Vou deixar a minha peça aqui também. Deixa eu pegar um paninho aqui, porque senão fica bem o... A minha mão... Queima, gente. Olha. Olha aqui, ó. Espera. Gente, tem que ser rápido, viu? Porque senão ela esfria e não frisa. Por isso que eu gosto de esquentar a peça. Porque aí fica... Eu gosto de pegar um paninho aqui também, para mim apertar ela. Porque ela tá quente. Olha. Tá vendo? Então, o que que eu vou fazer agora, gente? Eu não vou... A peça de baixo, eu não vou frisar. Tá bom? Eu vou utilizar a pétala da rosa. Tá? É a pétala da rosa conjugada. Aquela maior, né? Aqui, ó. A pétala da rosa conjugada, que é essa rosa aqui. Só que eu não vou frisar. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou colar aqui, ó. Minha cola quente já tá aqui, bem quentinha. Eu vou colar... Deixa eu tirar aqui. Ó. Passar uma colinha aqui, assim. Olha. Gente, olha que lindo, gente. Fica muito fofo. Vou passar a minha colinha aqui, ó. Na caixinha. Tá? É um lembrancinho, gente. Que dá até pra você trocar, né? Vou colar aqui. Tá? E agora, aqui em cima, pessoal. Se você quiser colocar... Vou até diminuir um pouquinho no meu... Minha rodinha aqui. Se você quiser colocar um EVA com glitter, você pode colocar, tá bom? Mas eu não vou colocar com glitter aqui, porque eu vou colocar outra coisinha aqui, bem bonitinha também. Olha. Gente, muito simples, muito fácil, rápido, tá? Olha. Como que fica. E agora, a gente vai colocar aqui, ó. Eu vou acertar minha folhinha, porque frisou. Aqui, mas sobrou na pontinha. Então, você acerta. Tá? Embaixo também, sobrou uma pontinha extra. E eu vou colocar aqui, ó. Por baixo. Tá? 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 Aqui, ó. Vamos fazer assim. Gente, eu vou acertar aqui também, ó. Tá vendo? Eu vou... Colar aqui, ó. Tá? Tá? Olha. Muito fácil de fazer. E se você não tiver, ó. Se você não tiver o frisador, pode fazer com a folha sem frisar, tá bom? Que fica bonitinho também. Eu amei. E agora, gente, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar uma... Vou colocar uma florzinha. Olha. Você vai fazer o papel, né? O seu cartãozinho, colocar aqui. E eu vou colocar aqui uma florzinha. Olha. Minha cola quente tá soltando os fiozinhos aqui. Colocar aqui uma florzinha. Gente, olha aqui. Vou colar mais uma florzinha, tá bom? Tá? 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 Olha. Olha como que ficou, gente. Lindez, ó. Ó. É uma lembrancinha pra o dia das mães. Se você quiser colocar aqui um lacinho, pode colocar. Mas, o ideal seria você colocar um cartãozinho, né? Com os desejos que você quer colocar aí. Tá bom? O ideal seria colocar um cartãozinho. Ou... E aqui atrás ficou assim. Tá bom? Gente, essa é a diquinha de hoje. Um beijo no teu coração. Até o próximo vídeo. Se não for inscrito, se inscreve no canal. Ativa o sininho de notificação. E... Deus abençoe a tua casa, a tua vida e a tua família. Em nome do Senhor Jesus. Jesus.